Olha só, ontem à tarde nós estivemos lá no Pool de Combustíveis, na zona oeste da cidade, porque a informação de um acidente grave, várias viaturas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, CMTU, Guarda Municipal, falei, nossa senhora, o bicho tá pegando por lá, hein? Olha só o que aconteceu. O trabalho de resgate imobilizou viaturas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal e até agentes da CMTU. A informação chegou na Central de Operações do Corpo de Bombeiros que um acidente grave teria sido registrado aqui no Pool de Combustível e até com vazamento de etanol e que teria duas pessoas em estado grave. Teria um acidente envolvendo um veículo e um caminhão que estava transportando álcool e daí ocorreu o vazamento desse álcool, né, do combustível que estava no tanque sendo transportado pelo caminhão e daí haveria duas vítimas, né, um condutor do veículo e uma outra pessoa que teria tentado ajudar no acidente que acabou desmaiando no local. Mas na verdade tudo não passou de uma simulação. O objetivo do trabalho é o melhor aperfeiçoamento de todas as equipes de socorro numa situação de risco. O sindicato, ele faz duas atividades dessas por ano, né, em cenários diferentes. Então, às vezes é com agroquímico, às vezes é com combustível. Esse ano está sendo com combustível em relação também a poder a gente mobilizar, de repente, até mesmo desenvolver um PAN, né, um PAN de auxílio mútuo aqui para integrar as empresas, nesse caso, acontecer, né, um acidente. Ainda segundo o gerente regional do SETCEPAR, o simulado teve um salto positivo. Muito positivo, porque o simulado tem o objetivo educacional, né, de primeiro ver as deficiências, quais foram os acertos e quais foram as deficiências, para que a gente possa diminuir, né, a quantidade de erros cometidos em cada uma das partes atuantes no cenário. Já o Corpo de Bombeiros avalia que o tempo resposta para um acidente desta natureza ainda pode ser melhorado. A gente sempre vai tentar buscar uma melhora, né, mas, claro, claro, a gente vai tentando sempre buscar o que é o mais rápido ainda e com melhor qualidade no atendimento. Essa é a função do Corpo de Bombeiros, né, trabalhando sempre, buscando um melhor aperfeiçoamento de todo o trabalho, né. O objetivo desse simulado que aconteceu ontem tinha um único objetivo, é o tempo resposta, é chegar num local de acidente, numa ocorrência que até então seria grave, o menor tempo possível. E é isso que eles buscam com os treinamentos diários, né. E o pessoal lá do pool trabalha o seguinte, para evitar que uma tragédia aconteça, né, num acidente desta natureza, que pode vir a acontecer, eles tenham a resposta rápida de todos os órgãos envolvidos numa situação de risco, né. Realmente foi um trabalho legal, legal que surte efeito e quem ganha com isso é a sociedade, porque na hora que precisar, tomara que nunca precise. Mas na hora de uma situação de risco, o pessoal pode chegar lá rapidinho e resolver o problema com a mais brevidade possível, né, com a maior brevidade possível, melhor dizendo.